Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, que hoje é Dividend Club, né? Vou falar sobre uma Stock e também sobre uma BDR que eu estou de olho, mas antes vou frisar a agenda dividendos. Se vocês querem saber quais são as ações, já estão na telinha aí algumas delas que tem data corte hoje ou na semana seguinte, ou seja, as próximas data cortes. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu publiquei na quarta-feira para vocês que contempla aí o finalzinho de setembro e as datas cortes, tá certo, pessoal? Então vou passar dando esse aviso para vocês. Descrição tem um vídeo aqui do YouTube onde eu publico todas as datas cortes para setembrão, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Disney, pessoal. Disney, tanto a Diz como a Diz B34 e o porquê que eu estou de olho nela. Lógico, né? Baita empresa, não precisa aqui chover no molhado. A gente vai comentar um pouquinho. Depois de uma notícia ter afetado um pouco ou ter acelerado as quedas, né? Então a Disney via CEO comenta que está com dificuldade de continuar a crescer muito. Lembrando, a Disney tem uma capilaridade enorme, ou melhor, né? Várias alternativas de receita, tá, pessoal? Abre a caixa de ferramenta ali para conseguir receita e ela tem diversos serviços e produtos, além dos parques. Mas, porém, com tudo, entretanto, 2020 chegou e os parques fecharam. A gente vai ver o quanto que isso impactou o resultado. Vou trazer os fundamentos da Disney aqui para vocês. E o mercado começou a ver o streaming como a galinha dos ovos de ouro, vamos colocar assim. E esse streaming começou a crescer, 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 o que fez com que as ações da Disney, pessoal, voassem, tá? Vou mostrar o gráfico já já para vocês, análise técnica lá no final do vídeo. Porém, recentemente, o CEO, crédito para o Sérgio Scarpa, crédito também para o pessoal do epipoca.com.br, que eu peguei só essa headline aí. O CEO disse, olha, o número de assinantes deve parar de crescer, tá? Deve diminuir o crescimento. E o mercado ficou, vamos dizer assim, mimado esses últimos tempos, tá? Com todo o universo digital bombando. E aí, qualquer menos 10% de crescimento, né? A diminuição no crescimento faz com que ações XYZ caiam, né? E a Disney não foi diferente. O que eu vou trazer para vocês agora, pessoal, é um pouquinho da saúde financeira da Disney, tá certo? Espero aí colocar um pouquinho para vocês de conteúdo sobre ela. Vamos lá comentar sobre a tal saúde. Bom, quero destacar aqui, pessoal, Net Income, né? Aqui os dados, fonte, fundamentei.com, tá? Pessoal, sempre falo para vocês, sempre não, né? De vez ou outra eu falo para vocês que esses dados dá para se pegar, sim, no IR, Disney, né? Ou na Disney IR e não RI, porque é Investor Relation, tá? Só troca aí as letras, tá? Mas também existem sites aqui no Brasil, o Status Invest, Fundamentei, e eu sempre vou tirando desse site as informações para deixar para vocês mais dinâmico aqui. Então, o que nós temos aqui? Lucro líquido, 2020 prejuco, tá? Vocês estão vendo aqui prejuízo, mas 2021 já volta a lucrar, tá? Ela tinha parado de crescer já em 2019, tá, pessoal? Ano a ano, tá? Ela tem aqui alguns percalços, tá certo? De 2018 em relação a 2019, que fez ali o resultado não ser tão interessante assim. Mas 2020 veio a pandemia e ela teve que fechar os parques, déficit, tá? O que nós podemos ver aqui? O caixa dela só aumenta, só aumentou em 2020 barra 2021, tá? Sem que a dívida aumentasse, tá? Sem que a dívida aumentasse consistentemente. Então, ela consegue segurar a dívida de 2020 para 2021, tá? Já começa a ter novas receitas e o streaming bombou. Então, ela tem aqui uma alavancagem azeda em 2020, tá? Que já diminuiu e já diminui bastante em 2021 devido à expertise que a empresa tem. Como eu falei, né? São várias gamas de produtos e serviços ofertados. Então, rapidinho, ela tende a ter um 2022, por exemplo, com alavancagens já interessantes. Hoje, dá por volta de 4,7 vezes EBITDA, tá? Gravem aí essas informações, tá? O EBIT já volta a ser positivo, coisa bonita. Essa é a Disney. Então, o ano passado deu uma estilingada muito forte nas suas fontes de receita, o que fez com que a empresa tivesse os seus holofotes ali todos dirigidos para o streaming. O streaming cresceu, tá? Durante o ano passado, 2020. E esse ano que é a primeira vez que o CEO falou, opa, estamos segurando aí, porque tem bastante gente aí com a temporada voltando de gravações e tal. Tem bastante concorrência. Agora, vamos ver como serão os próximos resultados dos novos assinantes, tá certo? Qual será esse crescimento? E segundo o CEO, esse crescimento vai dar uma parada, vai dar uma diminuída no acelerador, tá? Bom, aqui um pouquinho do seu lucro líquido, né, pessoal? Teve todo esse vale de 2020. Então, se vocês me perguntarem, o segundo TRI 2020 e o terceiro TRI 2020 foram deficitários, o quarto já no 0 a 0 e o primeiro TRI 2021 já no norte, já no lucro. Então, ela foi uma empresa rapidinho, ela conseguiu já voltar à tona mesmo, tendo grande parte das suas receitas vindo dos parques, tá? Então, é importante ter isso em mente. EBITDA e dividendos. Parou de pagar dividendos em 2020, pessoal. Não teve jeito, porém, a gente enxerga aqui de 1980, tá? Até o momento atual, como o EBITDA veio crescendo, tá? E os dividendos também. Os dividendos em bege e o EBITDA em verde, tá bom? Então, não é normal ela não pagar dividendos. Foi um ano extraordinário, tá? Então, ela volta, muito provavelmente, em 2022, a ser uma ação pagadora de dividendos. Bem legal. E, com o lance do streaming, pessoal, ganha aquele pouquinho de nuance de crescimento. Por que não? Tá bom? Proventos, agora na Disney, tá, pessoal? O estoque, ela tende a pagar 1 dólar e 60 por ano. Isso foi em 2017, foi em 2018, foi em 2019. Uma média aí de 1 dólar e 50, 1 dólar e 60. Então, é um baita dólar, é um baita dividend, um dividend. Já, já eu vou trazer da BDR também a sua paridade. Aqui, mais uma informação de fundamentos, pessoal. EBITDA, o Norte, eu já mostrei para vocês, em verde, tá? E a dívida dela também subiu muito, tá? Em 2020. Porém, fluxo de caixa estrondoso, é uma máquina de fazer caixa. Essa dívida deve normalizar e o EBITDA deve voltar a crescer. Então, é um momento ruim para a companhia que foi comprada, mesmo assim, tá? Em 2020. Agora só que ela tem algumas notícias, tá? Que podem fazer os preços caírem. Então, toda a ideia do meu vídeo aqui, pessoal, é dizer, olha, eu acho que a Disney vai cair. As ações, as estoques e a BDR, tá? Só que eu quero investir na Disney. Então, é um vídeo aqui meu, né? Da minha ideia, só que eu espero que ela caia, tá? Então, o intuito desse vídeo aqui é você ter essa informação, mas agora não há decisão a ser tomada, na minha opinião, tá? É esperar mais um pouquinho, quem sabe ela entre numa oferta aí, tá? Bom, eu tenho interesse na BDR, tá certo? Não invisto em estoque. Então, a paridade é quando eu compro uma BDR, eu tenho que comprar, perdão, 15 BDRs para ter uma ação da paridade, para ter uma ação, uma estoque, tá bom? Então, só para vocês terem noção de qual é a paridade, a BDR tem uma liquidez ok, tá bom? E já distribuiu dividendos, tá? Lá no dia 27 de janeiro de 2020, cerca de R$2,43. Lembrando, né, pessoal, o JCP é só coisa brasileira, então toda a BDR vai pagar dividendo, que por hora é líquido, por hora, tá? Não, 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 não tende a ser o líquido ano que vem. Bom, pessoal, toda essa historinha eu quis passar para vocês, tá? Um pouco dos fundamentos, a agilidade que a empresa teve de se recuperar do segundo e do terceiro TRI de 2020, e essa capacidade, talvez, uma venda de crescimento nova ali, que é o streaming, que está sendo já, né? O streaming não é presente, já é passado, é realidade, sem dúvida nenhuma. Então, é uma empresa para o longo prazo e eu quero tentar frisar essa tal queda. Pode acontecer e pode abrir oportunidade. Veremos agora na análise técnica. Eu vou começar a análise técnica com a estoque, onde eu trago para vocês um sinal da análise técnica que é muito importante para mim, que é o tal do volume. Então, o volume é muito importante, tá? O volume está aqui, ó. Foi nesse gap que entrou-se muito volume. Então, qual que é a queda que eu espero? É dos US$175 aos US$152, isso da estoque, tá certo? E depois, mais uma queda esperada, caso aconteça. Isso pode vir diante de resultados ruins, pode vir de aumento de concorrência, isso pode vir de, de repente, um sell-off no mercado, tal, topo de mercado, quando o FED subir lá a tal taxa de juros e houver ali o crashzinho de mercado. Pessoal, eu tenho esses dois pontos na estoque, tá? Para monitorar. O primeiro, US$152 e o segundo, US$124. Quando que eu gostaria de investir na BDR? Eu acho que no mínimo com a estoque valendo US$152,24. Então, é essa queda que eu espero, tá? É uma queda robusta para o ativo, né? Estou falando aí de uma queda que representaria 12% para o mercado americano, pessoal. 12%, ó, tem que suar, hein? Não é fácil fazer os caras caírem 12%, pelo menos não de 2008 para cá, desde que começou ali as impressões. Então, é bem importante e bem emblemático esse gráfico da Diz. Eu espero que ela caia para US$152 e a região onde eu gostaria de investir, tá? Na BDR, seria nessa região aqui, ó, tá? Do US$152 ao US$124. Acho difícil a Diz vir para baixo do 100, mas também é possível. Tem os três pontos ali. Isso tudo, pessoal, tendo como starting point, já que estamos falando da estoque, tá? A mínima de 2020, tá? Então, primeiro ponto, deu errado, segundo, deu muito errado, terceiro, tá certo? É isso que eu imagino e o alvo não existe porque ela é norte total, né? É uma empresa que eu realmente, se me envolver, não vou querer especular, vou querer investir, olhem só, né? O gráfico é tranquilamente uma ação com dois vieses, né? Ou ela vira uma ação de dividendos, tá? Ou ela vira uma ação de crescimento. Depois dividendos, crescimento. Ela nunca dá muito xabu, tá certo? É isso que eu espero da Disney para os próximos 30 anos, por exemplo, tá? Bom, agora falando da nossa, do nosso monstrinho aqui, a BDR, tá? BDR eu tenho os pontos na telinha para vocês, né? Não é o 150, é o 50, tá? Então, starting point aqui é ao março, tá? Fez um primeiro pullback, tá? Tentando aqui fazer um crescimento, tá certo? Esse crescimento para mim tem no máximo o alvo aqui de 68, 11, 67, 52. Mas caso não venha, tá? Para essa região, vai estar aqui, ó. B1, tá? Esta é a primeira região de interesse que eu tenho, tá? A segunda região está aqui, 46 e 66. Tá? A quarta até colocaria também com 41 e 40, tá? Mas está muito próximo, então eu vou deixar esse mapinha aqui do meu planejamento, pessoal. Gostaria e vai entrar no meu radar. O pessoal que me acompanha na carteira da Necton, por exemplo, vai receber o alerta, assim, que, pessoal, estou pensando em comprar Disney, tá? Quando e se ela se aproximar, por exemplo, dos 53, 79, 53, 73, 51 e 51. Boa ideia, né? 51 e 51 aqui. Trocadilhos. E 46 e 66. Então, é essa região a minha de interesse para iniciar, Bruno Mazzoni, os investimentos aí para a Previdência, no caso da DISB 34. Tá bom, pessoal? É isso. Uma curiosidade para vocês, um vídeo diferente. Trouxe um pouquinho de informações sobre uma BDR que eu estou de olho. Lembrando, né? Eu tenho posição na Aura. Comecei a montar posição na Aura. Abaixo dos 60 reais. Ah, nos 56 ali. 57. Tá balanceando. Achei que ela... Balangando, eu ia falar. Achei que ela ia responder melhor, né? Com esse frissão do mercado ao risco aí. Investir numa mineradora não me parece uma ideia. Mas é a BDR que eu tenho em posição. Tá lá na carteira. Vocês que me acompanham lá, tem vídeo semanal sobre ela. E a Disney pode ser a próxima. Por que não? Tá certo? Um grande abraço para vocês, pessoal. Mais links na descrição, inclusive, das ações da Tacote, ainda para setembro. Tá certo? Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.